bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala e hoje passar pra vocês aqui um tutorial do dos itens épicos do 80 como vocês podem estar vendo aqui na telinha aqui é porque eu procurei e muitas pessoas às vezes não sabem onde encontrar os itens e acham que é só nas batalhas no nas lojinhas dos deuses e tudo mais ou na loja dos titãs lá né loja da batalha dos deuses da batalha dos titãs o fragmento de pedra dos titãs eo fragmento de aço dos titãs porém assim antes de eu aprender né de descobrir isso aqui não é verdade galera você consegue também em campanhas multi porém né você vai precisar de um certo é de um certo poder a mais certo você vai aqui fazer a campanha multi no modo inferno é exatamente pessoal você vai vir aqui vai ter uma campanha multiplayer e vai vir aqui ó no modo inferno você tem a chance de dropar e os fragmentos né dos boss e também aí o martelo do vulcan e no reino de transmigração você droparia o forno de vulcan certo é no no campo de batalha mítico você pode dropar a bigorna que eu já vou explicar para que serve e também o alicate de vulcan certo bom pessoal é que acontece você tem aqui o conjunto dos 70 épico né que ele fica diferente ele fica assim né e também tem aí a os itens do 80 que você acaba criando só que pra você deixar o item 80 vermelho né ou o item 80 épico como todo mundo estava falando o que acontece aqui eu tenho item normal é do 80 você vai lá faz o item ele tá aqui o épico mas eu quero deixar esse épico vermelho bom você precisa fazer muitas muitos porque você simplesmente vai ter que sintetizar ele aqui na parte épico tudo aqui ou seja é um item épico do 80 ele tá na minha época então fazer o que é um tempo e aqui é o síntese dele é uma síntese normal onde você vai precisar do 70 épico para transformar em é no do 80 e laranja certo vocês estão entendendo mais ou menos até aqui né bom espero que sim bom então o que você faz tem um conjunto épico do 80 e você vai precisar aqui das pedras e aí você vai assim que você tiver né os fragmentos do titã e tudo mais que você vai conseguir onde nas multis que eu acabei de falar tá bom é você pelo que eu andei lendo e pesquisando né no vendo em outros em outros vídeos é você não precisa tá tirando é quando você vai aqui fortaleza em inserção você não precisa tá tirando as gemas tá e já deixa ele mais 30 e mais 36 certo deixe ele mais 36 é porque quando você transformar ele em vermelho épico ele não reseta né eles acabaram consertando tô fazendo o vídeo agora aí em maio de 2016 então não reseta no artune teve um vídeo que eu observei que o rapaz acabou tirando e ele acabou resetando por mais zero certo mas é na questão do molde do 80 ele acabou não resetando também de outros vídeos outro vídeo do rapaz fazendo aqui no brasil no legend online aonde ele o item continuou é mais 36 mesmo depois de fazendo até é com gema no item lá que ele acabou errando ele acabou fazendo o item com o gemo então não precisou ter tirado as gemas galera a única coisa que você precisa fazer é deixar ele na mochila né porque às vezes ele pode não funcionar ali ter os itens consequentemente pra você tá fazendo principalmente aqui ele não conta se eu chegar aqui no ano a parte época que o conjunto épico é foi aqui deixa eu qualquer a cadeca de olha ele diz que eu não tenho item que o fortalecimento atingir o nível máximo molde né ou seja eu preciso também deixar os moldes aqui no caso aqui não como eu não tenho os 300 ou material necessário nenhum lugar aqui se eu não me engano era pra ter alguma coisa aqui algumas pedrinhas mas infelizmente eu não vou ter ou aqui em algum lugar aqui na guilda também não tenho aquela aquela parte dos fragmentos eu acabei guardando aqui porque eu não utilizar só deixa confirmar aqui o fragmento do titãza eu tenho aqui porque eu acabei ganhando em algum algum evento maluco eu vou voltar lá pro pra síntese épica esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem curtinho depois eu quero falar algumas outras coisas ó ele não tá aqui porque o que você precisa você precisa simplesmente deixar é esse item aqui é no máximo é molde divino do nível 2 e 10 estrelas senão ele acaba não habilitando aqui mas eu achei isso meio estranho né então como não tá aqui eu tenho poucos itens aqui não sei se você daria pra ter feito porque o que que acontece no mal divino esse item aqui em específico você vai gastar horrores nele deixando não é com um monte de estrela aqui e level 2 e 10 estrelas que nem eu tô mostrando aqui pra vocês na foto quando você deixa um item é teve que é esse outro item aqui ó ele não foi possível pra você deixar ele vermelho aí você deixa ele assim level 8 né com todas as estrelas ali e o que que acontece deixa eu mostrar mais de perto pra vocês ele é assim que você transformar ele pra vermelho né você vai gastar bigorna e alicate e daí vai virar lua não vai ser mais estrelinha certo tem outro jogo chamado metal ar que vem lua depois da lua vem um solzinho se eu não me engano ou uma foice alguma coisa assim eu não vou lembrar direito qual que é o próximo símbolo que possivelmente eles vão transformar isso pra todos os itens é colocando estrela e talvez até pra montar e alguma coisa assim certo então pra fazer é o molde vermelho acho que aqui no servidor eu não sei se alguém vai ter já é o item aqui deixa eu dar uma uma informações aqui um item só vermelho pra mostrar que eu acho que tem dois vocês podem ver que ele tá level 2 e 10 estrela a pro abaixo aqui mais ou menos nessa direção aqui do mouse vocês vão estar vendo lá tá level 2 e 10 estrelas então é só assim que vocês vão conseguir fazer um épico do 80 é dá trabalho dá é difícil pra caramba você fazer é o molde divino mais é bem difícil cara certo mas não se preocupe que né deixem ele pra mais 36 e up em aqui sempre que possível sempre que vocês conseguiram água do mais é difícil não pra você juntar os itens que nem eu falei no começo vem aqui no inferno é faz aqui o no modo inferno e daí já era a mais modo pesadelo pra mim que tem esse poder era fácil então imagine agora aqui é ainda da transmigração e tudo mais você pode fazer pode dropar ainda bastante foi de vulco e bastante fragmento e tudo mais não sei quantos que dá mas provavelmente deve dar cinco de cada um né provavelmente se for com base nas pedras épicas que cada boss da vacina não se consegue pegar 15 15 15 o único problema do modo do épico do 80 não é o vermelho é que você vai ter que deixar ele divino e vai demorar pra caramba e vai gastar muito dinheiro assim que você tiver pra fazer a síntese como vocês podem ver aqui ele é na questão dele do vermelho lá pra você transformar aqui eu tô na tela do modo divino é o que acontece eu acabei pegando com base no vídeo do do cosmos aqui na do dólar do canal do dole games e ele custa aqui galera é 30 mil não é como vocês podem ver aqui é muito caro eu vou deixar esse vídeo aqui pra recomendado pra vocês vocês vão lá é coloca lá o arton e ativamente upgrade em seis itens rede que realmente vai cosmo dole games o vídeo foi postado em 28 de setembro de 2015 então muita coisa de lá pra cá mudou e do arton e pra cá também mudou ou seja você quer fazer um item é fodão assim né um item bom e robusto né você vai ter que ter 30k e vai ter que fazer muita multi aí no modo inferno pra tá conseguindo é o item então não se preocupem vocês não vão ficar é como é que o inferno é fácil não é um modo fácil porque você já tá culpado né mas vai ser igual quando você queria pegar os épicos é os itens épicos do 80 e tudo mais né do 70 então vai ser mais ou menos esse grau de dificuldade eu ainda não fiz nenhuma eu tô fazendo outras coisas mas a pessoa perguntar você voltou a jogar ficar raramente eu resolvi fazer esse tutorial aqui com base pra ajudar o pessoal porque eu também pensava que só conseguia itens titãs e fragmentos do titãs só fazendo é batalha dos titãs sabe então percebi que não é bem assim que se pega os fragmentos né que dá pra pegar aqui na própria multi no modo inferno se ela é muito mais difícil boa pergunta mas é que ele disse que pra você fazer via inter servidor você precisa ter 800 que ele poder e agora as muitos têm isso então você vai poder ser ajudado muito mais prático porque você não vai fazer sozinho tá todo mundo querendo fazer e dropar os fragmentos e tudo mais então vai ser bem mais fácil hoje eu fiz é o mapa aqui que era o aí tem esse mapa aqui também as ruínas que provavelmente dropa muito mais só que é só uma vez por por semana eu não fiz nenhuma vez ainda vou tentar fazer daqui a pouco para ver como é que funciona e eu fiz essa floresta elemental aqui no modo pesadelo achei bem difícil mesmo né para pegar o os itens aqui que é o monstro ea eurádica né acabei o pano aqui ó né acho que é isso o nome daqui eu não vou lembrar a monstros e eurádica então é isso daí mesmo acabei conseguindo pegar os dois ali conseguir uma ajuda e agora vamos pra evolução deles porque você também vai gastar pra fazer esses itens ali vou mostrar pra vocês a parte épica deles que agora tem que ir para a parte épica né é no modo pesadelo e assim que evoluir o que você vai realizar fragmento do aço titã e o outro ali precisa do fragmento de pedras titã mil né então para deixar aí o item provavelmente vai ficar vermelho também a barreira da alma superior e etc para te dar mais 6.500 de vidro deixar mais 36 e deixar ele no molde divino né lembre-se disso se ele não tiver molde divino mais 8 estrelas e level 2 você não vai conseguir fazer a atualização beleza então esse foi o tutorial de hoje não tendo como como isso porque até então eu não tinha uma noção como que conseguia pegar fragmento titã pensava que era sempre loja de batalha dos deuses e loja de batalha dos titãs mas não é principalmente é com relação ao martelo que eu sempre deixava pegar na gvg inter servidor e eu achava que o martelo né tipo se eu vou pegar o martelo lá e eu vou fazer meu molde divino e etc etc acabei juntando a 1468 martelo e os fornos só é na invasão do dragão mas não é dá pra fazer em multi ali é pra agilizar o pessoal acabou colocando essa ordem de punição imperial que uma vez por mês ou duas vezes por mês vem um evento de você ficar logado eu acabei juntando aí é umas 30 mais ou menos então posso fazer 25 só que como eu tô sem tempo de jogar geralmente é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje no tutorial como você está fazendo aí os seus itens do épico do 80 os itens vermelho então não se preocupe é só deixe os itens normal no molde divino máximo possível que é o mínimo requerido não precisa tirar as gemas deixem mais 36 e aí pra frente é só molde divino molde divino e daí o panda aí e tendo bastante dinheiro ouro você vai precisar de muito ouro então plante ouro sei lá ataque as contas bancos faça bastante toca dos dragões que dá bastante dinheiro eu acho né então é só gostou do vídeo curta se inscreva no canal vai lá no youtube.com barra gudu oficial e também no facebook.com barra gudu oficial galera tem bastante vídeo lá é eu não posso tantos vídeos mais de legend online porque eu tô jogando raramente então é muito difícil ver um tutorial aqui ali se vocês estão com dúvida ainda procurem também por esse vídeo aqui do do ali games tá não sei se vai existir esse vídeo aqui tão cedo o vídeo de 2015 então eu tô fazendo um vídeo muito muito atrasado mas é um vídeo mais que nem eu falei é por questão porque eu tenho que manter os vídeos semanais eu não sei que vai ter muito reitor xingando etc etc e que eu acabei explicando errado ou não mas é isso ficou um pouco repetitivo deixa o item do 80 aqui no item normal do 80 no molde divino mais oito estrelas nível 28 nível 28 estrelas vai gastar dinheiro pra caramba muito ouro muito ouro muito ouro e depois é só você vir e sintetizar ele épico né você vai transformar ele aqui ele vai atingir o mínimo requerido aqui você vai gastar os fragmentos que você vai juntando aqui nas multis certo qualquer multi aqui modo inferno né e depois quando você deixar esse item é vermelho você vai vir aqui vai pegar bigorna de vulcan também que tem aqui nos outros mapas inferno também dos 70 e 80 né você acaba pegando alicate de vulcan no nirvana nirvana inferno dropa alicate de vulcan é batalha do campo místico campo de batalha mítico você dropa bigorna de vulcan reino da transmigração você dropa forno de vulcan e santuário do demônio modo inferno você dropa o outro lado de vulcan eu vou ver o que eu faço aí futuramente até eu para primeiro aqui é focar aqui né a fúria ea barreira que a horário de cair o monstros aqui a monstros e o brasão então vou tentar focar nisso daqui primeiro né aí assim que eu começar a dropar os outros itens ali que vão precisar para o país vermelho né que são esses dois aqui aí eu vou para aqueles outros mapas lá e daí já voltar um pouco mais forte também aqui eu poderia ter sido uma gema mas não sei como é que também as gemas aqui tem que dar uma agilizada aqui tem que dar um fazer alguma coisa aqui que fazemos beleza então é isso obrigado até o próximo vídeo e fui e aí e aí